Breviário de Decomposição Demilseurã A irrefutável decepção Tudo abunda em seu pavor Alimenta e a reafirma Coroa, sábia, irrecusável Acontecimentos, sentimentos, pensamentos Não há instante que não a consagre Ímpeto que não a realce Reflexão que não a confirme Divindade cujo reino não tem limites Mais poderosa que a fatalidade Que a serve e a ilustra Traço de união entre a vida e a morte As reúne, as confunde E alimenta-se delas Comparado a seus argumentos e as suas verificações A ciência parece um amontoado De caprichos, nada poderia diminuir O fervor de suas repugnâncias Há verdades que, florescendo Em uma primavera de axiomas Possam desafiar seu dogmatismo visionário Sua orgulhosa insanidade Nenhuma temperatura de juventude Nem sequer o extravio do espírito Resistem às suas certezas E seus triunfos são proclamados a uma só voz Pela sabedoria e pela demência Antes seu império sem lacunas Antes sua soberania sem limites Nossos joelhos se dobram Tudo começa por ignorá-la Tudo acaba por submeter-se a ela Não há ato que não fuja dela Nem ato que não se reduz a ela Última palavra desse mundo Só ela não decepciona Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau